A ceiba dos vinhais, rebusco na origem Aqui tenho plantado as minhas raízes Retornar ao pago, há muito eu queria Horteira do Rio Grande Serrana vacaria Distante do pago, onde ando o horizonte A saudade malévia, reponha e reponte De só geografia numa disparada Arrumava a carinha, eu pego a estrada Horteando ao lar, usando os campos Campejo luseiro, os pirilampos Gravado na mente, o mapa vaqueando Caminhos que cortam o pampa serrano A ceiba dos vinhais, rebusco na origem Aqui tenho plantado as minhas raízes Retornar ao pago, há muito eu queria Horteira do Rio Grande Serrana vacaria No roxo de bomba pique A beira do rio O Saga e Tabaguá O canto bugiu Parece interrogar-me onde andava o peão E por falo motivo sumiu do rincão O destino cantou Esse show da querência Depois muda fora A cantar a ausência Minha alma campeira Sofreu duras penas Porém, não dobrou-se a outro Sistema A ceiba dos vinhais, rebusco na origem Aqui tenho plantado as minhas raízes Retornar ao pago, há muito eu queria Horteira do Rio Grande Serrana vacaria E na Serrana vacaria O tranto do braço é gaúcha A noite fica mais quentuxa A chinoca enrolada no pala E a gaúchada vão marcando o passo do mogil Nos quatro cantos da sala A ceiba dos vinhais, rebusco na origem Aqui tenho plantado as minhas raízes Retornar ao pago, há muito eu queria Horteira do Rio Grande Serrana vacaria Horteira do Rio Grande